para a gente vender, para vender o produto, na verdade. Então, uma das maneiras que a gente vai ser banquear, né, o seu site de maneira fácil é o quê? É ter o domínio, o www.peer.com.br, por exemplo. Qual é o produto? Peer de diamante. É claro que você não vai achar um domínio, né, www.carros, veículos, .com.br, você não vai achar uma coisa dessa. Mas dentro do possível, para falar um pouquinho, o quê? De cadastramento do Google Maps. Cadastramento do Google Maps, por quê? Porque o Google a gente tem aqui em cima, não sei se vocês separam, que você já pesquisa, mas tem imagens, então se você quer imagens, de que é de diamante aqui em particular, por exemplo, quer imagens. Mapas, por exemplo, estamos aqui, porque nós estamos cadastrados dentro do Google Maps. Então imagina que o Google está lendo o IP da Floresta Digital, o Rio Branco, já é 90% no caminho andado, para você conseguir ter emprego dentro do Google. Então isso que é legal, mas aí você tem como ver isso daí, quando você tem a ferramenta aqui do RedWords, para ver o custo da palavra-chave. Isso depende de cada palavra-chave. Se eu jogar, por exemplo, webdesign, website, dependendo da hora do dia, porque existe concorrência, inclusive, por hora do dia. Então daqui a gente mostra no país, no mapa, quais são os estados que mais procuram. São Paulo, vai ficando mais escuro aqui, né? Então, por exemplo, o app não procura muito. Por site, por website, por nada disso. Aqui mostra quais são os parênteses, quais são os estados que mais procuram desse tipo de serviço. E ficam trocando links entre eles para um encampo de range deles. O outro nem enxerga isso. Agora eu vou ensinar rapidinho aqui, só para o clima da gente, como engano. Então eu estou dando um exemplo de algo que foi pensado aqui no Acre, e que a partir do que ele está demonstrando, nós vamos estar, com certeza, numa evidência mundial. Então, parabéns pelas informações. Eu fiquei absolutamente com muito mais informações do que eu tinha sobre isso. Obrigado. 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 Tchau, tchau.